Olá queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga de Língua Portuguesa e nós estamos aqui no canal conversando um pouquinho sobre a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Como é que estão as suas leituras? Você está animado? Já passamos por um vídeo que fala de uma visão geral do livro, por outro que conta a primeira parte do livro e hoje nós vamos conhecer algumas informações sobre a segunda parte do livro. Você já sabe que nenhum resumo, nenhum vídeo substitui a leitura da obra, não é verdade? E aí, se você já começou a ler, se já passou pela primeira parte com os seus cinco capítulos, vamos começar agora a segunda parte. Se você gostar do vídeo, pode curtir, você pode se inscrever no canal, pode ativar o sininho. Ai, eu vou ficar muito feliz com a sua companhia. Então vamos lá? Segunda parte, cotidiano, familiar e a política na zona rural. Nós sabemos que na primeira parte o Major Quaresma terminou no hospício. E agora na segunda parte nós vamos começar a nossa leitura com a alta de Quaresma. O Quaresma ficou seis meses no hospício e foi liberado. Voltou para casa, mas estava muito triste, muito taciturno. E aí a gente começa com o capítulo 1, cujo título é Nosso Ciclo. Temos aqui, descrição da propriedade lá no município de Curuzu. Mas que propriedade é essa? O Quaresma voltou para casa lá no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, estava muito entristecido, muito desanimado. E a sua filhada Olga dá para ele a ideia de mudar de ares, de sair da cidade, de ir para um lugar mais tranquilo, mais sossegado, em que ele tivesse mais paz, talvez no campo. E o Quaresma fica muito animado com essa ideia, porque ele vai começar a fazer referência à fertilidade da terra brasileira, o clima brasileiro, a geografia brasileira, tudo que ele estudou durante tantos anos. Então ele tem certeza de que será um sucesso essa nova parte da vida dele. Ele vai acabar comprando um sítio no município chamado Curuzu, no Rio de Janeiro, que fica a duas horas do Rio de Janeiro, onde ele está. E ele vai se dedicar a essa propriedade e vai se embrear nas pesquisas agrícolas. Então o capítulo começa falando dessa propriedade. Mas não imaginem que seja um sítio muito bom, em excelente estado. Pelo contrário, ele começa dizendo, Lima Barreto apresenta para nós essa história, e diz que o lugar é feio, está mal cuidado. E o Quaresma não desanima. Ele vê nisso um motivo para ficar mais animado ainda. E aí a gente passa a ver a rotina de Policarpo. Policarpo mudou-se para Curuzu, para esse sítio. O nome do sítio é Sossego, Sítio do Sossego, por isso o título. Ele mudou-se para lá com Adelaide, sua irmã, e levou Anastácio. Anastácio já era um empregado seu, um ex-escravo. E é Anastácio que vai ajudar muito o Quaresma nesses primeiros tempos no sítio, em que ele vai pesquisar, ele vai conhecer a real situação do sítio. A irmã Adelaide diz para a Quaresma que o casamento de Olga, sua filhada, está chegando, que é na próxima semana. Mas o Quaresma diz que não vai, que tem muitos afazeres no sítio, ele tem muita coisa para fazer e que vai mandar um presente, mas que não vai. O Quaresma, ele é muito recatado no sítio. Ele quase não sai, até porque tem muito serviço ali, né? Ele começa a capinar e aí a cena é muito interessante, porque ele não se entende com a enxada de jeito nenhum. Anastácio tenta ensinar para ele, ele cai, ele se irrita. Realmente a intimidade de Quaresma maior é com os livros, e não com o serviço no eito. Mas a situação vai melhorando, no fim de um mês ele já consegue manejar a enxada com alguma habilidade. Comprou um monte de livro, comprou um monte de aparelho, termômetro, pluviômetro, barômetro, anemômetro. E o Anastácio ainda diz para ele, para que tudo isso, né? Se quer saber se vai chover, você vai olhar para o céu e não ficar aí usando o pluviômetro. Mas isso tudo acontece e chega uma visita. A visita é uma surpresa, porque ninguém vai lá, né? O Quaresma não se envolve com as questões locais. Ajuda as pessoas que batem lá, que são necessitadas, mas não tem ali nenhuma relação de amizade com os vizinhos e as pessoas do local. Quem está chegando é Antonino Dutra. E aí a gente vai conhecer. Esse Antonino Dutra é um tenente, um figurão lá da política local. E ele vai até lá para pedir um donativo, uma contribuição de Quaresma, para a festa da Conceição, que é a padroeira do lugar. E Quaresma não se nega. Ele diz que apesar de não ser religioso, é claro que ele vai contribuir. E ele contribui com donativo para a festa da Conceição. E o tenente continua lá conversando, querendo saber algumas informações. E aí a gente descobre que, na verdade, a intenção dele é outra. Ele quer saber quem é aquele forasteiro Quaresma, se Quaresma está do lado de um partido político ou de outro partido político. E aí a gente começa a perceber a politicagem local, né? No interior. O tenente Antonino Dutra, ele é de um lado da política naquele município. E ele tem um rival que daqui a pouquinho vai aparecer. E ele está querendo saber o Quaresma, afinal de contas, está do lado de quem. Quando ele pergunta isso, depois de muita conversa, o Quaresma diz que não está do lado de ninguém. Porque ele nem é dali, ele não vota ali. Então, que ele não está ali defendendo nenhum partido político. Ele está ali para trabalhar na terra. E quando o Antonino escuta isso, a resposta é surpreendente. Ele diz assim, qual que? E alguém vive de terra? Vive-se de política neste país. E o Quaresma, ele não vai concordar com isso. Vai dizer que a terra é fértil, que a terra possibilita emprego, fartura, alimento, alegria. E basta que se trabalhe na terra. E o Antonino é categórico dizendo que ninguém trabalha na terra. Que o trabalho é a política. E essa conversa termina assim. O capítulo, ele vai ser encerrado com a chegada de Ricardo. Todo mundo lembra, né? Ricardo, coração dos outros. Aquele amigo de Quaresma, o tocador de modinha, que ensinava violão. Dava aulas de violão para a Quaresma. Lembram? Pois é, o Quaresma já está lá há alguns meses e o Ricardo vai visitá-lo. Como que isso acontece? A gente só vai saber no próximo capítulo. Então vamos lá para o capítulo 2? Capítulo 2, Espinhos e Flores. O capítulo começa com a apresentação, a descrição da vida suburbana. A vida do subúrbio carioca. Porque é lá que Ricardo, coração dos outros, mora. Aquela ambiência dos militares, do coronel, do almirante, dos dentistas. É a classe média do subúrbio carioca. E agora a gente está conhecendo a habitação, o conjunto de casas, as pessoas. Conhecendo mais propriamente o subúrbio carioca. E depois dessa descrição toda, a gente chega a Ricardo, coração dos outros. Ricardo, ele está muito triste. Ele está muito triste porque ele tem um rival, né? Tocador de modinhas. Ele está muito triste com isso. Ele está triste porque ele está com saudade do Policarpo, que é o seu grande incentivador. E nessa tristeza dele, ele começa a cantar, escuta uma vizinha cantando uma modinha dele. Fica até um pouco feliz com isso. Pensa em visitar o amigo Policarpo. Só que ele consulta a sua carteira. E percebe que não tem dinheiro suficiente para passagem, de trem, para chegar até Curuzu. E fica mais triste ainda. O que vai interromper essa tristeza, vai chegar um convite para ele. Um portador entrega a carta, ele abre e recebe o convite para o casamento de Quinota e Genelício. A Quinota é uma das filhas do general Albernais. Lembra, a gente já conhece esse general lá da primeira parte. Aquele que tem um monte de filhos, que quer colocar o filho Lulu no colégio militar com o pistolão, que queria casar filhas menas, mas não deu certo. Então, enfim, ele vai casar uma filha. Vai casar a Quinota com o bajulador do Genelício. E ele está convidando o Ricardo para ir a essa festa e levar violão. Isso o anima muito, por dois motivos. Primeiro, porque ele pensa assim, Ah, o general não se esqueceu de mim? Eu continuo sendo o grande tocador de modinhas do subúrbio carioca. E segundo, porque ele pensa, Ah, vou pedir a ele uma ajuda para a passagem, a fim de que eu consiga visitar o meu amigo Quaresma. Ele vai à festa. E a festa está cheia de pompa, como o Albernais gosta. Nós vamos retornar àquela situação do Albernais, do Caldas, do Bustamante, àqueles militares que fazem questão de exibir a sua farda, de falar dos tempos de glória, do militarismo, de contar muitas vantagens. E aí a gente vê uma ironia muito grande do autor. Aquele que fala das batalhas, mas nunca batalhou. Aquele que fala da guerra, mas nunca foi, nunca lutou. E no meio daquelas aparências todas está acontecendo o casamento de qunota e generício. Tem muita música, conversa, jogo, muita pompa. Por parte, principalmente, dos militares. Nós vamos perceber que no finalzinho do capítulo, o Ricardo vai ser convidado a tocar as suas modinhas. E é o ponto alto da festa. Quando ele termina de tocar as suas modinhas, ele vai receber um pedido. Mas antes disso, ele teve uma conversa com o Albernais. E o Albernais perguntou para ele, E aí, tem notícia do seu amigo Quaresma? Porque Quaresma era vizinho de Albernais, né? E o Ricardo dizia assim, Ah, eu gostaria muito de visitá-lo, mas eu não tenho condições. O senhor poderia me ajudar? E o Albernais ficou de dar o dinheiro a ele, né? De conseguir essa passagem para que ele visitasse o amigo. Depois da sua apresentação, chega uma moça e começa a conversar com ele, Dulce, pede a letra, né? Das cantigas que ele apresentou, das modinhas. Ele diz que vai escrever sim para ela. E eles combinam, a Dulce pede que ele entregue essas letras, esse papel, à Ismênia. E aí aparece Ismênia, gente. Vocês se lembram da Ismênia? Ismênia era aquela noiva do Cavocante, que foi abandonada. Cinco anos depois do noivado, ela está numa situação muito triste. Muito. Passa pela festa como se estivesse vagando. E ela vai e pergunta a Ricardo, E Adelaide? Ela era muito amiga de Adelaide. E Adelaide, o senhor tem visto? E Ricardo diz assim, Não, mas estarei lá em poucos dias. Contando já com a passagem que o pai de Ismênia ia arrumar para ele. E a Ismênia faz um pedido, Então, por favor, peça a ela que me escreva. E o Ricardo fica pensando na situação de Ismênia, né? Como está triste aquela moça. Então, o capítulo termina mostrando essa tristeza de Ismênia. Vamos para o próximo? Capítulo 3, Golias. O capítulo começa com o casamento de Olga e Borges. Olga é a filhada de Policarpo. E Borges é um médico muito cheio de fama, muito orgulhoso, que gosta muito de status, gosta muito de boa aparência, e está muito feliz porque está se casando com Olga. Não porque esteja apaixonado por ela, é porque Olga tem uma grande fortuna. E o Borges está bem interessado nisso. A Olga está se casando sem muita alegria, sem muita animação. Vislumbra no marido um certo amor pela ciência, pelos estudos, uma certa vontade de contribuir com a sociedade. E pensa que se não fosse se casar com ele, teria de se casar com outro. Então, era melhor que se casasse logo com ele. E toda festa é apresentada. Nós conhecemos toda riqueza. O pai com o Leone não mede esforços para fazer uma belíssima cerimônia para a sua filha. Passando para o sítio, voltando lá no sítio, a gente vê que o Ricardo já está lá há um mês. E o comportamento dele é bem diferente do Quaresma. Enquanto o Quaresma está lá, recatado, cuidando da terra, cheio de serviço, porque o sítio está cheio de problemas, o Ricardo começa a fazer a política da boa vizinhança. Então, ele vai até o centro da cidade, conhece as pessoas, toca as suas modinhas, é muito apreciado, por isso recebe um monte de convites para tocar na casa de um, para fazer um passeio, e é apresentado a várias pessoas. Fica bastante conhecido e bastante inteirado da movimentação daquele lugar. Nós passamos para uma parte do capítulo em que conhecemos Felizardo. Felizardo é um empregado que Quaresma precisou contratar, porque ele e Anastácio não estavam dando conta daquele serviço todo. O Felizardo é dali mesmo e gosta muito de falar. Trabalha falando o tempo inteiro. Então, é por esse personagem Felizardo que nós vamos conhecer a situação local, principalmente a situação política. É esse Felizardo que vai explicar para o Policarpo o que está acontecendo. As pessoas estão muito curiosas com a presença do Quaresma ali no Curuzu, achando que ele foi para lá para fazer política, porque ele é um homem muito importante, segundo Felizardo. Ele é amigo do Marechal. E aí, a referência ao Marechal, gente, é o presidente da República da época, com o Marechal Floriano Peixoto. E o Policarpo diz, não, mas eu não sou amigo do presidente, imagina se eu seria amigo do Marechal Floriano Peixoto. E o Felizardo diz assim, ah, o senhor é assim. O Quaresma responde, não, realmente eu o conheço, porque no meu antigo trabalho eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Pronto, gente, bastou. Quando ele disse que conhecia o Marechal Floriano, o Felizardo já estava considerando uma amizade imensa. E essa situação vai se complicar. Por quê? Existem duas forças políticas, locais, rivais, absolutamente antagônicas. De um lado, a gente tem o Antonino. Lembra o Tenente Antonino, que já tinha aparecido aqui, ó. O Tenente Antonino, ele é do partido político, apoiado pelo governador, que defende a candidatura a deputado do doutor Castrioto. E nós temos um outro personagem que já está, assim, bastante conhecido do Ricardo, e que já já vai conhecer o Policarpo, que é o doutor Campos. O doutor Campos, ele é do partido rival, apoiado pelo senador, e não pelo governador, que defende a candidatura a deputado do Neves. Resumindo, gente, esses dois aqui, ó, o Tenente Antonino e o doutor Campos estão ali no município de Curuzu e representam forças opostas. E o Policarpo só vai ficar sabendo de tudo isso porque o Felizardo conta pra ele. A situação continua e nós temos a visita de Olga. Olga e Borges, que já se casaram, né? Foram até o sítio. O Borges, marido de Olga, bem revoltado, não queria ir. Pra que visitar uma pessoa que nem é importante? Pra que ir a um lugar lá no interior? Não queria ir de jeito nenhum. Mas ficou feliz com a recepção porque Adelaide o recebe muito bem. Ele pode exibir o anel dele de doutor. Ele é, assim, muito, é... rodeado de atenções. Ele acha aquilo ótimo. E Olga vai pra visitar o padrinho, né? De quem ela gosta bastante. Nós também temos um aborrecimento muito grande de Quaresma. Quaresma pega um jornal local pra ler, como ele fazia sempre, e vê umas quadrinhas envolvendo o nome dele. E elas não são nem um pouquinho agradáveis. Falam pra ele voltar pra onde ele veio. Que ele é um forasteiro. Que ele não deve se meter ali com a terra do lugar. Ele fica muito chateado. Porque ele se lembra de tudo que ele passou, né, gente? Na primeira parte. Alguém pergunta pra ele, né, tá Adelaide, tá Olga, tá Borges, você está se metendo na política local? Você fez alguma coisa? Ele diz que não, de maneira nenhuma. E na mesma hora, eles começam a tirar conclusões. E Adelaide logo liga aquela publicação ao tenente que havia visitado o irmão no início dessa parte. Como ele não se mostrou amigável, apareceu no jornal. Isso deixa o policarco muito irritado. A Olga vai visitar o Eito, a lavoura, com o padrinho. Depois ela vai visitar mais alguns lugares ali da plantação com o Felizarro. E ela fica muito triste. a miséria é imensa. E ela não consegue entender como é que pode tanta terra, tanta terra e terra improdutiva. Por que que aqueles trabalhadores locais não produzem pra eles mesmos? Por que que eles não se agrupam, não se associam? Não existe motivo pra miséria num lugar em que tem tanta terra. e ela fica muito triste com isso. E o capítulo termina com o ataque das formigas. Famosa passagem. O ataque das saúvas. O policarco já está deitado no seu quarto, começa a ouvir muito barulho, um barulho insistente. quando ele consegue iluminar o ambiente e sair da cama ele vê uma quantidade de saúvas imensa. E acorda todo mundo na casa e eles começam a falar das providências que tomarão para conterem esse ataque de saúvas. Depois desse ataque de saúvas nós vamos para o capítulo 4 cujo título é Peço Energia Sigo Já. O capítulo começa falando de Adelaide. Adelaide é a irmã de Policarpo. E começa a falar tanto das suas características físicas quanto das suas aspirações. Ela diz que nunca entendeu muito o irmão. Apesar de amar muito seu irmão cuidar dele com o desvelo de uma solterona. Nós descobrimos que ela tem 50 anos e que o irmão é 4 anos mais novo. Ou seja, Policarpo Quaresma tem 46 anos. Após essa descrição da irmã de Policarpo a gente tem a angústia de Policarpo. Policarpo está muito muito incomodado angustiado entristecido com a história de o nome dele aparecer no jornal. E ele fica mais preocupado ainda porque ele se sente num combate em sombras. Ele não sabe com quem ele está lidando. Ele não sabe que jogo político é esse no qual ele nunca quis se envolver. Mas aí vem a colheita e ele se anima. Pela primeira vez ele vai ver o trabalho da terra dando frutos no sentido material. A primeira colheita que ele faz é de abacate. só que ele tem muita dificuldade para vender os abacates. Acaba vendendo no Rio de Janeiro porque ele não consegue vender ali no lugar. A sua decepção é muito grande porque o que ele recebe por 100 abacates seria o preço de uma dúzia de abacates. Ele consegue perceber as dificuldades do agricultor. As dificuldades daquele que planta na terra até chegar esse produto à mesa do consumidor a trajetória é imensa e não existe nenhuma valorização de quem lida com a terra. Ele recebe 1.500 réis. Gente ele diz que isso é um lucro ridículo. É muito 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 inferior ao que ele imaginava. mas ele não se deixa abater e começa a pensar no próximo. Acontece um novo ataque de saúvas e as saúvas vão atacar o milharal o laranjal e vão deixar todo mundo ali na propriedade muito alerta porque elas estão assim dominando a planta de saúvas vai ser necessário muito trabalho e muito dinheiro para conter esse ataque e aí vem a próxima colheita agora ele vai vender abóbora aipim e batata doce dessa vez ele consegue 2.750 réis mas ainda é um valor ínfimo e isso vai deixando o policarpo entristecido acontece a visita do doutor campos doutor campos é um figurão local lembra aquela polaridade que eu falei das forças do lugar doutor campos e doutor antuniano pois é chega lá doutor campos existe uma conversa o doutor campos ele pede um apoio político para o deputado que ele defende que é o neves policarpo mais uma vez diz que não vai se envolver em questão política só que acontece uma represália por ele não ter querido se envolver ele recebe uma penalidade ele precisa roçar e capinar 1200 metros da sua propriedade que fazem que estão logo pertinho da via pública ele acha aquilo um absurdo como que ele vai capinar aquilo tudo porque não está incomodando ninguém ele logo descobre que foi porque ele não fez o que o doutor campos queria para piorar a situação ele recebe uma multa uma multa de 500 mil réis porque vendeu aqueles abacates lá no Rio de Janeiro sem pagar os impostos locais e ele descobre logo que o tenente antonino dutra está envolvido nisso ou seja policarpo está numa situação muito complicada por causa da politicagem local como é que o capítulo termina com um telegrama ele fica sabendo porque recebeu uma carta da afilhada Olga que está acontecendo a revolta da armada no Rio de Janeiro na mesma hora ele vai escrever um telegrama e o telegrama gente não é nada mais nada menos do que um telegrama para o marechal Floriano Peixoto e no telegrama ele diz isso peço energia sigo já ele está muito aborrecido continua patriota continua defendendo o valor das terras brasileiras mas foi acometido por vários ataques sombrios dos políticos locais as saúvas atacaram houve uma peste que matou as galinhas e os patos ou seja o capítulo termina com policarco dizendo que retornaria ao Rio de Janeiro vamos ao último capítulo o último capítulo tem o título de O Trovador as primeiras páginas vão mostrar a ambiência do levante no Rio de Janeiro a revolta da armada os militares andando as providências sendo tomadas os tiros os ataques e a gente volta àqueles três militares que conhecemos muito bem que são o general Albernais o almirante Caldas e o major Bustamante existe uma conversa entre o Albernais e o Caldas uma conversa bastante longa e nessa conversa eles elogiam D. Pedro II e criticam o Deodoro criticam muitos aspectos da república e aí a gente tem uma certa tensão entre os militares positivistas aqueles que ainda defendiam o império existe um momento bem tenso cada um deles vai mostrar os seus interesses pessoais muito acima da questão patriótica está o interesse de cada um cada personagem começa a pensar como que aquela situação do levante poderia beneficiar olha só gente que ironia o Albernais ele pensa logo que naquela revolta ele pode conseguir uma comissão veja bem e ele está numa situação financeira desagradável a sua filha lá lá vai se casar ele precisa providenciar um enxoval uma festa então ele pensa que essa revolta pode dar a ele uma comissão o Caldas pensa que ele pode ter um navio depois ele pensa não navio não para comandar um navio precisa de muita coisa muita coragem eu poderia comandar uma esquadra e aí isso renderia para mim fama e lucro o Bostamante pensa que ele poderia comandar um batalhão isso seria muito bom para a carreira dele o Genelício aquele que se casou com a Quenota ele pensa que ele pode conseguir o cargo de subdiretor olha que maravilha que seria para a carreira dele o Borges lembra o Borges marido da Olga ele pensa que ser médico de um hospital particular é uma coisa boa mas ele queria ser funcionário do governo ganha mais trabalha menos ele queria uma vaga e essa revolta era um momento propício para ele conseguir isso ou também queria ser professor de faculdade daria muito status para ele imagina gente ele só se preocupa com isso composição status fama e aclamação e na sequência no capítulo a gente vai conhecer muitas informações sobre o Borges e a descoberta de Olga a filhada de Quaresma o seu marido é um charlatão faz um serviço muito insuficiente no hospital não dá atenção aos médicos compra muitos livros mas não lê não está nem um pouquinho preocupado em melhorar na profissão e Olga chega a essa conclusão meu marido é um charlatão e passa a tratá-lo com muita indiferença o Quaresma vai retornar mas nós só sabemos da notícia quem vai comentar esse assunto é o Coleone o compadre que vai comentar com a filha e diz seu padrinho está voltando ele vai vir ajudar ele vai colaborar na revolta e a Olga não é estranho e a Olga diz assim não estranho não é ele é um patriota sempre foi então é o momento de colaborar e o capítulo termina com o Ricardo tocando as suas modinhas não é o trovador atoa ele escuta vários tiros mas ele não está inteirado da revolta da armada ele não está preocupado com isso acha que não vai atingi-lo o que não é verdade está lá se dedicando às suas modinhas já publicou um livro e já está pensando no segundo e é assim que termina a segunda parte nós temos aqui uma abordagem muito contundente por parte de Lima Barreto das terras abandonadas improdutivas e dos altos impostos que dificultam a vida do trabalhador produtor rural a falta de união desses trabalhadores também é mencionado isso com muito muito interesse a politicagem local que é a grande tristeza do Policarpo e a falta de políticas públicas de incentivo ao produtor rural isso na parte do campo já na parte da cidade a defesa dos interesses pessoais acima da pátria e assim termina a segunda parte do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma já está animado aí para ler o fim da história a terceira parte não é verdade? muito obrigada pela companhia e até o próximo tchau tchau Legenda Adriana Zanotto